Esse calor todo traz muitos problemas quando a gente vai trabalhar com chocolate e surge então a dúvida, qual é a temperatura ambiente máxima pra trabalhar com chocolate? Essa é uma pergunta muito importante, porque afinal de contas é nessa parte que vai fazer toda a diferença no nosso trabalho com chocolate nessa época, principalmente nessa época que antecede a Páscoa, porque é nesse período de calor que a gente precisa fazer os testes, definir cardápio, tirar foto dos nossos produtos de Páscoa pra conseguir vender bastante depois. Então nós precisamos saber como manipular o chocolate no calor, de forma que a gente consiga obter o melhor resultado com ele. Se você só tá aqui nesse vídeo pra saber a temperatura ambiente máxima que o chocolate suporta, então eu já te entrego agora, no máximo 32 gramas, acima disso você vai precisar ter algum conhecimento mais aprofundado pra conseguir driblar essa situação. Mas eu não tô falando isso pra te assustar não, porque é possível sim driblar isso. Então se você quer saber porque de chocolate não suportar temperaturas mais altas que essa, e principalmente aprender a driblar isso, a ter jogo de cintura pra trabalhar com chocolate no calor, continua nesse vídeo, porque eu vou te contar um pouquinho mais esse assunto com você. Por que que afinal de contas a temperatura ambiente máxima é de 32 graus, jóia? Porque o chocolate ele inicia o processo de derretimento a partir de 33 graus pro branco e 34 graus pros chocolates escuros e o rubim também. Então se a própria temperatura de ambiente de trabalho já tá ali a 32, 33 graus, pro chocolate isso funcionaria quase como uma espécie de estufa, certo? Só de ele estar em um ambiente nessa temperatura a cristalização dele já fica comprometida e ele pode começar a perder a forma sim, vai perder. Ou seja, digamos que a gente faça a temperagem perfeitamente, ou utilizando micril, ou tablagem, qualquer método. Se bem temperado, esse chocolate ainda demora 24 horas pra estabilizar a sua cristalização completamente. Logo, nessas primeiras 24 horas ele tá mais sensível, no desenforme ele vai estar mais sensível, certo? Então esses 33 graus da temperatura ambiente vão fazer ele derreter quase que instantaneamente. Aí a gente chora, se descabela, pensa que a culpa é nossa, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Eu obedeci todas as temperaturas. Depois, num segundo momento, a gente nega que a culpa seja nossa e arruma um bode expiatório. Aí a culpa é do termômetro, esse coiso tá quebrado, só pode eu seguir as temperaturas direitinho. E não passa pela nossa cabeça que o erro aconteceria independente de quem fizesse a temperagem e de qual termômetro estivesse utilizando. O problema era o próprio ambiente de trabalho, que não tava na temperatura adequada. Isso quer dizer que eu preciso de um ar condicionado então, caso a temperatura na minha cidade seja acima de 32 graus? Sim e não. Sim, ter o ar condicionado facilita muito a vida da gente, mas não, não é impossível fazer chocolate sem ele.